E aí DJ Cocão, abre a garagem moleque Tá de portado, tá pesadão com os malotes Cordão com diamante, trajado nós pode Onde nós chega tu sabe que as bandida fica doida Pois sabe que a nossa corrida é louca Só vida boa, amantes da madrugada Bagulho é doido, nós é os cara da quebrada Santos, São Paulo, BH, Minas inteiro Nossas ideias batem porque nós é peso Pra quem não falta, se faltar nós manda a busca Disposição tu sabe que nós tem de sobra Pra ser feliz nós tem de tudo, pode pá Que no resumo não dá outra, nós é foda Nessa vida louca, nós ostenta porque pode Eu sei dinheiro é bom, então traz os malotes Nós tá mais rico do que banco ou carro forte Tamo blindado, tamo estouradão no norte aqui Nessa vida louca, nós ostenta porque pode Eu sei dinheiro é bom, então traz os malotes Nós tá mais rico do que banco ou carro forte Tamo blindado, tamo estouradão no norte aqui Tá de portado, tá pesadão com os malotes Cordão com diamante, trajado, nós pode Onde nós chega tu sabe que as bandida ficam doidas Pois sabe que a nossa corrida é louca Só vida boa, amantes da madrugada Bagulho é doido, nós é os cara da quebrada Santos, São Paulo, BH, Minas inteiro Nossas ideias batem porque nós é peso Pra quem não falta, se falta, nós manda buscar Disposição, tu sabe que nós tem de sobra Pra ser feliz, nós tem de tudo, pode pá Que no resumo, não dá outra, nós é foda Nessa vida louca, nós ostenta porque pode Eu sei dinheiro é bom, então traz os malotes Nós tá mais rico do que banco ou carro forte Tamo blindado, tamo estouradão no norte aqui Só tu pinte, cocão Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto